A miniatura de carro mais completa que vocês vão ver aqui nesse canal. Nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer um Gol Quadrado, só que com tudo que ele tem direito, cara. Eu tô fazendo ele numa escala de 1 para 10, ou seja, 10 vezes menor do que o carro verdadeiro. Se você gostar, deixa o like aí e se inscreve no canal pra me ajudar aí, beleza? É nóis. Vamos começar então pela carroceria. Como eu quero que o carro seja completo, eu vou ter que me preocupar com o interior dele. E pra fazer o interior eu vou ter que fazer os suportes dessa carroceria pequenos e mais fiéis ao carro de verdade, tá ligado? Porque eu vou ter que depois me preocupar em colocar banco, volante, painel, essas coisas assim, saca? O que tá me deixando meio confuso é que eu vou ter que montar tudo isso pra desmontar depois. Pra poder colocar outras peças no interior do carro. O problema é que eu tenho medo de ter que desmontar e essa carroceria ficar muito frágil. Acho que uma boa ideia é pedir uma ajuda pro meu gato. Opa, então, é... Você tem alguma ideia aí de como que eu vou fazer? Valeu! Opa, tudo bom? Ele falou aí que ia ajudar a colocar uns arame na carroceria. O objetivo é fazer ele ficar bem parecido como se fosse um carro mesmo, tipo uma réplica. Se eu fosse fazer como normalmente eu faço, seria muito mais simples e muito mais rápido de fazer. Porém, não seria um projeto diferenciado, saca? Seria só mais um. Então, sobre aquilo lá que eu disse agora há pouco de ter que desmontar isso aqui depois pra colocar as peças dentro, eu acho que não vai ser necessário. Era uma nóia que eu tava tendo antes de construir a carroceria, mas agora com ela pronta eu acho que vai dar pra concluir o projeto sem ter que ficar desmontando, tá ligado? Dá sim, mano. Isso aí era só uma nóia minha. A porta, capô, porta-malha, eu tentei fazer tudo parecido com o da vida real, tá ligado? Pra lembrar mesmo o carro de verdade. Cara, sobre a cor disso daqui, eu ainda não sei certinha qual vai ser. Eu não vou pintar agora, porque certamente eu vou ter que fazer algumas alterações nesse carro ainda, tá ligado? Mano, quem quiser aí deixar alguma sugestão de cor, velho, fica à vontade aí, cara. A cor mais votada vai ser a que eu vou colocar nele. Eu pensei, pensei, pensei e até que eu consegui fazer um negócio bem prático nessas rodas, tá ligado? Eu usei esse cano aqui, que ele é de duas polegadas, e cortei ele numa tira de dois centímetros. Praticamente dez vezes menor do que uma roda de verdade, tá ligado? É bem parecido ali os dois. Agora, tem uma coisa que as rodas do carro tem, que eu acho muito bonito, aliás, que são as bordas, cara. Eu tava com dúvida de como que eu iria fazer isso. Só que, cara, eu fui iluminado por uma latinha de cerveja, mano. Aliás, não bebam, tá? Então, tá ligado essa borda da latinha aqui, ó, que fica aqui em cima e tal? Então, eu recortei isso aí e usei isso pra representar a borda da roda, tá ligado? Por causa dessas pequenas curvinhas aqui que ela tem, mano, eu fiquei... É bem parecido com a do carro de verdade, cara. É bem parecido. Tinha o modelo Warbit e tem a roda Pingo d'água, se eu não me engano, é assim que chama. Eu tava em dúvida, né, entre esses dois modelos, então eu mandei lá na comunidade do canal. E a maioria das pessoas escolheram a Pingo d'água. Graças a Deus, porque foi bem mais fácil pra mim fazer. Uma ou duas pessoas que eu vi lá também comentaram pra mim fazer a Orbital. Eu, particularmente, não gosto muito. É bonitinha, mas é que eu não curto muito, tá ligado, rapaziada? Foi mal. Pra deixar a roda um pouquinho mais realista, eu arredondei as bordas do pneu, tá ligado? Tipo, porque tava reto, então eu lixei e deixei elas meio arredondadinhas, assim. Cara, parece que não. É um detalhe pequeno, mas faz uma diferença enorme, velho. Enorme, enorme, enorme. E é claro que não poderia faltar o step, né, velho? Olha só. Que bonitinho que ele ficou. Mas e aí, hein? Essas rodinhas vão ser funcional? Como é que vai funcionar? O pai aqui, mano, eu manjo muito dos... Tá ligado, velho. Vão rodar, tá? Olha como é que tá rodando liso. Essas daqui são as rod... Meu Deus, cara. Essas daqui são as rodinhas da frente. Consegui fazer um sistema de direção aqui, velho. Isso aqui, pra falar a verdade, não foi tão difícil de fazer, tá ligado? É tipo aquela carambite que eu fiz, que ela tinha que abrir. O sistema é muito parecido, cara. Eu fiz ele com rolamento e desses rolamentos eu vou colar eles aqui na roda. Antes eu tinha feito esse sistema aqui com a tampinha de garrafa, velho. Só que ele não tava rodando direito, tal, não colou. E aí eu resolvi fazer com rolamento, que ficou um negócio muito melhor. Ele tá fluindo de boa e vai rodar a roda normal, tá ligado? Essa última parte do vídeo aí é algo que vocês já estão bem acostumados, pra falar a verdade, né? E basicamente é eu recortando e colando, recortando e colando esses pedaços de papelão. Até virar, tipo, o painel do carro. Que eu até peguei o painel do Gol GL, mano. Pelo que eu pesquisei, é esse painelzinho aí que vocês estão vendo. Pá, não sei o que lá. Os bancos também, cara. Simplesinho, tá ligado? Claro que tem o banco original do carro, mas tem também, tipo, outros tipos de banco. Então, acho que não precisa ser tão específico certinho, igual o original, tá ligado? Que nem eu fiz com o painel. Também fiz essas peças do motor, mano. Que nem cabeçote, radiador e esse monte de outras coisinhas aí, tá ligado? Teve muita coisa aí que eu deixei de filmar, por exemplo, eu não fiz o volante ainda. Eu vou tentar não ficar perdendo muito tempo com essas coisas, tá ligado? Por exemplo, eu fiz o para-choque do carro aí, ó. Vocês estão vendo o take dele pronto agora, mas eu não filmei ele, saca? Então, as peças mais assim, eu vou deixar pra fazer em off mesmo. Eu quero usar o vídeo pra ressaltar umas coisas mais importantes. Pode ser que alguns de vocês tenham ficado curiosos pra saber como é que ia ficar a roda no carro, tá ligado? Eu parafusei elas, fiz um negocinho ali e tal, pra poder parafusar no carro, na lataria. E depois poder desparafusar, porque eu vou precisar pintar, coisa e tal. Então, eu fiz um negócio que até que ficou bem prático, velho, pra falar a verdade. Tá rodando de boa, tá virando de boa, tipo, tá muito legal. Eu gostei muito do resultado, saca? Ficou muito melhor do que eu esperava. Vocês podem notar que ele não tá tão rebaixado assim, porque essa roda da frente ia ficar um pouquinho complicado pra virar, tá ligado? Ia pegar na lataria e tal. Cara, eu arrisco a dizer que essas rodinhas aqui pra esse carro, velho, tá equivalente aí a um aro 15 na vida real. O que vocês acham? Lembrando, não se esqueça de comentar qual cor você quer pra lataria do nosso Gol. Cor da roda. Coloca o seu setup aí de cor que você acha que fica legal, tá ligado? Dá o máximo detalhe que puder, cria uma discussão aí nos comentários que eu acho que vai ser bem da hora, tá? 700 likes para desbloquear o próximo vídeo. Cara, é isso. Obrigado por você que assistiu o vídeo aqui. É nóis e falou. Valeu.